Fala galera, tudo bem? Esse aqui é HowWeBeat, canal da Havaianas para falar do jeitinho brasileiro de curtir as praias. Futebolha, porçãozinha de camarão, água de coco, caipirinha, é muito nosso jeito, né? Esse jeitinho que só a gente conhece precisa ser espalhado pelo mundo inteiro. Meu nome é Felipe Marcondes, eu trabalho para a WSL já faz 5 anos e eu vou espalhar esse jeitinho nosso aqui nas Maldívoras, nesse lugar paradisíaco. A gente seguiu todos os protocolos de segurança, então se você curte sol, mar, verão e esse lifestyle praiano, você está no lugar certo. Então bora! Vou tentar dar um aulão aí para quem está começando a pegar as primeiras ondas, quem gosta de surfar, quem está aprendendo e quem sonha assistir um evento de surf com pé na areia, o melhor com Havaianas. Vamos começar com 4 expressões super populares do surf. As primeiras é o inside e o outside. O inside em inglês chama dentro, né? Outside no inglês chama fora. Então o inside nada mais é do que antes de você chegar lá nas ondas, é o inside. E o outside é o oposto, é lá fora da arrebentação. Passou da última onda, é o outside, geralmente onde o surfista fica fácil, né? Por enquanto está fácil. As outras são flat e crowd. Flat é para descrever o mar que está liso, sem onda. Flat no inglês é plano, né? E o outro é crowd. Crowd no inglês é muita gente. Como é que está o mar? Pô, está crowd, está crowdiado. É quando tem muita gente no mar, muito surfista. Geralmente isso não é bom, porque você quer quanto menos surfista na água, melhor, mais onda para você. Uma das primeiras coisas que você aprende no surf é dropar. Dropar significa descer na onda, pegar a onda. Vai dropar para ficar em pé. Além disso, tem duas manobras básicas. Uma é a cavada. A cavada é o segredo de toda manobra boa. Basicamente é uma curva embaixo da onda, que te dá um impulso para fazer a próxima manobra que vem em sequência. Geralmente, uma boa cavada gera uma boa batida. Batida nada mais é do que uma virada brusca em cima da crista da onda, que às vezes muitos surfistas bons, não eu, conseguem dar essa batida e parte da prancha chega até a sair um pouco da onda. Essas são as duas básicas manobras do surf. Uma boa cavada gera uma boa batida. Beleza? Então eu vou dar o último mergulho, tomar um banho, trocar de roupa. Eu quero explicar direitinho para você como é que funciona o tour da WSL e os eventos como eles são. Beleza? Já volto. Música Pronto, me arrumei, tomei banho, tô preparado, tô com cenário novo. Vamos falar sobre o campeonato de surf mundial. Pra quem começou a surfar agora ou pra quem surfa mal igual eu, é muito bom saber todas as diferenças, tudo que acontece no evento, pra poder acompanhar certinho ou de casa ou da praia com a vaiana no seu pé. Vamos falar sobre o campeonato? Preparados? Bora! O principal campeonato de surf no mundo, o World Championship Tour da WCF. Pra aproveitar realmente essa experiência, é bom saber como funcionam as baterias, as pontuações, quantos atletas têm baterias, então vamos falar sobre tudo isso. As baterias têm 30 minutos de duração. Ah, Filipe, mas aí eu já vi baterias de 40 minutos. O que acontece? Às vezes, a competição acontece com 40 minutos de bateria e duas baterias na água. Uma começa depois de 20 minutos, a outra começa fazendo o que chamam overlapping, eles estão ali na mesma hora. Então, basicamente, o Championship Tour, o CT da WCF, é um campeonato de pontuação. Quanto mais pontos você fizer, melhor. O campeão mundial, antes desse ano, era uma pontuação corrida. Quem chegar no final do ano com mais pontos é o campeão mundial. Esse ano mudou. Esse ano tem um corte, logo em setembro, que faz o top 5. É a mesma coisa do ano passado, mas tem um corte agora que seleciona o top 5 com mais pontos. E aí, o campeão mundial é definido num dia só. O número 1 já está na final. O número 2 já está na semifinal. E o 3, o 4 e o 5 competem entre eles para chegar na semifinal e depois chegar na grande final. E o campeão mundial será definido em um dia só. Na minha opinião, achei excelente. A gente sabe o dia que vai ser definido o campeão, sabe o horário, sabe o local. Antes, o campeão poderia ser definido em Portugal, algumas etapas antes da grande final. Eu gosto muito desse formato novo, eu acho que vai ter aquela emoção de uma grande final entre o número 1 e o número 2 do mundo. E o que você está achando agora dessas mudanças do campeonato? Dá sua opinião aí, o que você achou? Então vamos explicar como funciona o chaveamento das competições, começando com as mulheres. No primeiro round, o primeiro round é chamado de Seating Round. São 18 atletas, 6 baterias, 3 atletas em cada bateria. Cada bateria vai definir os cabeças de chave para os próximos rounds. O primeiro e o segundo lugar passam direto para o round 3. A terceira atleta vai para o round 2, que é o round de repescagem. São só duas baterias na repescagem. O primeiro e o segundo lugar também passam para o próximo round. Depois de passar a repescagem, o Elimination Round, as atletas passam para a oitava. E aí é mata-mata, uma atleta versus a outra. Quem ganhar passa para a próxima, oitavas, quartas, semi e final, até definir a campeã. Já no masculino, é quase igual. São 36 atletas com 12 baterias, 3 atletas em cada. O número 1 e o número 2 passam direto para o terceiro round, round de 32. E o terceiro vai para a repescagem. A repescagem são 4 baterias com 3 atletas em cada. Mesma coisa. O número 1 e o número 2 de cada bateria passam para o round de 32 atletas. A diferença é que no masculino tem um round a mais, round 32. Depois disso, no round de 32, na verdade, já é mata-mata, um atleta versus o outro. Quem ganha passa para as oitavas, depois as oitavas, quartas, semi e final, definem o campeão daquele evento. E os surfistas podem pegar quantas ondas quiserem, só que só as duas melhores ondas vão somar. É assim que a pontuação de cada bateria é feita, as duas melhores ondas de cada atleta em cada bateria. Bem, bastante coisa, o aulão básico pelo menos estava concluído. Bem, é isso, e por aqui fica essa vontade de pisar na areia de novo, assistir um campeonato, curtir toda essa vibe do evento de surf, mas fica a dica, quando a gente voltar, não esquece suas Havaianas, segue, comenta, dá o seu like. E se vocês gostaram do que eu estou vestindo aqui, os produtos da Havaianas, os links aqui estão na descrição, só clicar lá. Eu vou ficando por aqui, esse é o canal HowWeBeat, e esse é o jeitinho Havaianas de curtir a praia. Então valeu galera, fui! É nóis! Obrigado!